Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, 28 de abril, terça-feira, nós vamos fazer uma coisa bem legal, um jogo da memória. Mas primeiro a gente vai responder algumas questões sobre ordem crescente e ordem decrescente, que a gente estudou algumas semanas atrás. Qual é a mesma ordem crescente? É do menor para o maior. E a ordem decrescente? Do maior para o menor. Mas vamos logo saber a nossa chamadinha? Então, peguem na página 93 do nosso livrinho, volume 1. Vocês vão destacar, ó, essa termininha. Como vocês já sabem, manusear uma tesoura, nós vamos cortar essa fileirinha de garrafas primeiro, tá bom? Vamos lá cortar. Pega na tesourinha direitinho. Cuidado para não se cortar, tá bom? Bem direitinho. Aí você pega a fileirinha de garrafas, corta até ficar dessa forma. Aí você vai cortar as garrafinhas. Uma por uma, tá bom? Depois que vocês tiverem cortado todas as garrafinhas dessa forma, você vai organizá-las na forma crescente. Qual é a forma crescente? Do menor para o maior. Qual é a garrafinha menor? É essa aqui, né? Aí nesse quadradinho, você vai colocando a garrafa menor até a garrafa maior. Vamos ver. Você vai colando dessa forma aqui, ó. Aí você vai colar desta forma, na forma crescente. Do menor para o maior. Para ficar bem lindo. E depois vai responder. Quantas garrafas você colou? Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vai colocar o número seis. Contorne a garrafa menor. Você vai contornar a garrafa menor. E vai fazer um X na garrafa maior. A garrafa menor é a primeira. E a garrafa maior é a última, né? A primeira. E a garrafa maior é a sexta. Agora, recorte as peças do jogo da memória disponível na página. Que é a mesma página que você cortou as garrafas. Siga as orientações da tia Thaís e divirta-se com o jogo. Então, vamos lá produzir o nosso joguinho. Para você jogar aí na sua casa com seu papai, sua mamãe, seu irmão, sua tia, sua avó. Aqui o jogo da memória. Agora, nós vamos cortar bem direitinho. Igual a gente cortou as garrafas. Para depois, a tia Thaís ensinar como jogar. Cortando bem devagarinho. Bem bonito. Tirando primeiro as partes brancas. E depois, ó, que cortar os papéis que sobraram. Você joga no lixo. Que não é para sejar a casa. Porque se postar na nossa salinha, a gente também ia jogar no lixo, né? Não ia deixar espalhado. Quando estiver dessa forma, você corta as fileirinhas assim, ó. Corta uma fileira. Corta a outra fileira. E depois você vai cortando um por um, onde estiver a linha aqui, ó. Dessa forma. Depois que a gente cortar, fica dessa forma. Como você vai jogar? Cada garrafinha representa o número. Aqui nós temos uma garrafinha, então representa o número 1, né? Aí eu vou dobrar. Aqui nós temos o número 2 e a garrafinha número 2. Aí você vira. Porque cada garrafinha representa o número. Até o número 5. Então, você vai jogar com alguém. Você vai virar. Ó, achei o número 1. Agora você vai ter que achar a garrafinha que só tem uma. Igual o número 1. Esse, então, ó. Já é um ponto para você. Agora é a vez da pessoa que está jogando com você. Ela achou a que tem. 1, 2, 3, 4, 5 garrafinhas. Será que essa aqui é o número 5? Não, ó. Ela errou. Então, vira novamente. Agora é a sua vez. Você achou o número 3. Então, você tem que procurar a imagem que tem 13 garrafinhas. Ou errou. E vai ser dessa forma que você vai jogar. Até quem ganhar mais pontos. Que achar mais imagens iguais. Gostaram do joguinho? Beijo!